E aí, bandaiada! Tudo bom? Reaper de novo na área, trazendo pra vocês mais um episódio da Fazenda Riverlands aqui no nosso canal SingleplayerBR. Se você tá curioso pra saber o que vai rolar aqui nesse episódio pra ver se foi isso mesmo que você buscou, dá uma conferida na descrição aí embaixo. E se tá aqui com a gente ainda, vambora ver o vídeo! E o Galo Cantou, Vagabundo Acordo, vamos dar uma olhadinha no que tem na telinha. A gente tem para amanhã, que vai ser um dia limpo e solarado, e pra hoje, que os espíritos não estão muito felizes com a gente. Bem, temos que organizar bastante coisa, isso daqui eu ainda vou colocar no chão, eu ainda não sei onde eu vou deixar isso aí. Mas enfim, já já eu volto com vocês. Tá bom, tô aí de volta com vocês, vamos fazer as vendas do dia, deram couve-flor. E a gente tem também a crayfish, né, que seria algo como o lagostinho. Então vamos vender esses três, vamos vender o quarto refinado, as couve-flor todas, e o snail, que seria algo como o caracol, fechou, então vendemos tudo que precisava vender. Isso daqui eu vou deixar por aqui, é temporário, logo logo eu levo lá pra cima, lá pra região das minas em que a gente vai fazer a limpeza, né, a gente vai fazer a reciclagem das coisas e tudo mais. Então, talvez eu comece a fazer isso aqui na própria fazenda, tá? Depende aí da... Mas depende da pescaria de rio, porque aqui todas as pescas que a gente tá fazendo é considerada como pesca de rio, então é mais dependente disso, tá ok? A gente tá com dois corações com linus. É bem provável que na próxima semana a gente consiga o terceiro e a gente também consiga a receita de sashimi, tá? Portanto, eu tô lutando pra conseguir os 10 mil dinheiros pra fazer aí a casa, tá? Só que esses 10 mil dinheiros pra fazer a casa, eles vêm junto com, eu acredito que 500 unidades de madeira, então a gente vai ter que hoje cortar pau até não querer mais. Vamos dar uma olhadinha aqui o que tem de meio analógico. Saudações Malhavara! É nosso prazer informá-lo que a sua fazenda vai ser apresentada na próxima semana no Up and Coming, na coluna do Tribunal de Stardew Valley, que seria alguma coisa como jornal regional. Parabéns! Nós estamos impressionados com o seu progresso rápido. SVT Tá bom. Stardew Valley Tribune, por isso SVT. Ok. É nóis. Tá legal. Uma coisa que eu não tenho costume de fazer e eu tô precisando começar a ter esse costume é vir aqui pra ver se tem alguma coisa de interessante na nossa caverninha, né? Vamos ver. Nada. É isso que é desesperador. Eu não tenho muita constância, né? Essa daí quando tem os morceguinhos. Não, né? Você não vai crescer aqui. Desgraça. Bem, vamos começar a cortar madeira. Agora, como eu não estou mais preocupado com o meu nível de forragem, eu tenho a congestão de cortar esses tocos aqui que não vão me dar experiência, tá? Eu só tô buscando o mesmo é pelo... pela madeira, tá? Outra coisa. Minha energia tá baixa, né? Tranquilo. Não tem problema. Eu tô... Agora, graças a Deus, a gente tem muito item de regeneração. No começo do jogo isso é uma certa luta que a gente tem, né? Ter esse item de regeneração sempre em cheque. E ter energia, não ficar fatigado, né? Mas agora, como a gente tem aqui, ó... Tem uma alga branca, 12 alga verde que a gente pescou. Então, tudo isso daqui tá eu consumindo espaço no inventário. Eu não quero que isso consuma mais. Eu quero gastar elas, né? Então, eu vou recuperando energia com elas. Quando não, eu tenho 31 cebolinhas. Essas cebolinhas, elas não têm utilidade, além de ser consumida e de recuperar energia. Então, eu vou meio que guardar as salmonberries pra usar lá nas minas. E se for o caso, se a gente não tiver... Quer dizer, se a gente tiver a salmonberry e nenhuma outra fruta, a gente pode fazer a geleia dela, tá? Eu vou preferir fazer a geleia dela por enquanto, mas pode ser que o mirtilo também logo logo já tá chegando, né? Que é o... a blueberry. Então, vamos ver ainda, né? Vamos fazer o seguinte, já que eu vou fazer aqui coleta mesmo, eu vou ter que cortar a árvore até não querer mais. Vamos fazer isso daqui em acelerado, vamos fazer isso aqui embaixo na nossa florestinha, tá? Aproveitar cortando os... opa! Uh! Me fede! O que eu tô trancado? Eu quero explorar os... o esgoto. Eu acho que o Gunter tem a chave. Professor Gunter? O cara que... administra o museu? O que você acha que ele tem? Eu vi uma chave grande e enferrujada cair do bolso dele uma vez. Uma... porta assombrosa de... de esgoto como essa tem que ser... é... é... um par pra aquela grande... chave velha enferrujada. Tem alguma coisa se movendo lá. Tama aí então... É... como minhas suspeitas estavam corretas... Hoje ainda é um dia de Salmon Berry, tá? É o último dia de 18, tá? Mas a gente precisa também cortar pau. Eu não sei o que eu vou fazer primeiro. Talvez eu vou comprar... Agora começou as passaradas a berrar lá fora, tá? Sinto muito, galerinha. Não tenho muito o que fazer contra isso. Eu acho que eu vou, então, já que tá perto do meio-dia, fazer a forragem só aqui muito perto, tá? E eu vou dar uma passadinha, então, lá no Saloon. Vou comprar uns cafezinhos. E aí eu vou fazer a forragem tomando café, ok? Então eu vou botar em acelerado pra vocês não ficarem escutando essa passarada berrando lá fora. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.